Estamos aqui com o Gabigol. Gabi, é o seguinte, a situação está um pouco complicada, porque são três títulos que ficaram para trás. Hoje, o Clássico contra o Vasco era um momento para virar a chave, recuperar confiança, mas na próxima rodada tem jogo contra o Fluminense e vocês podem conquistar a Taça Guanabara. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não deu para conquistar hoje, mas ficou adiado para o próximo jogo na quarta-feira. É assim, é claro que queremos vencer todos os campeonatos, mas se a gente escutou esses campeonatos, é porque a gente foi campeão. Então, assim, é um novo trabalho. Queríamos ganhar o Clássico. Temos tempo para trabalhar agora. Temos mais um Clássico pela frente. Então, é trabalhar, 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 porque também só falar não basta. Mas, assim, a gente tem que ser calmo e ser frio. Precisamos trabalhar, se unir mais uma vez, como a gente fez depois dessa última derrota. e vencer com o próximo jogo. Gabi, só mais uma pergunta. Nesse início de trabalho do técnico Vitor Pereira, como está sendo para vocês assimilarem tudo isso? É sempre a mesma pergunta. A gente está trabalhando muito, se ajustando em cada jogo. A gente joga praticamente todos os dias. E, assim, a gente vai melhorando nos jogos e nos treinos, vendo vídeos. Ele é um cara tradicional. Precisamos trabalhar mais, falar menos. Próximo jogo, vencer, que também é um grande clássico. Obrigada, tá? A gente tem que perguntar, né? Até porque o trabalho do Vitor Pereira tem sido questionado pela torcida. Mas nem sempre o jogador gosta de ouvir, né? tem sido questionado pela torcida. Até porque o trabalho do Vitor Pereira tem sido questionado pela torcida. E, assim, o trabalho do Vitor Pereira tem sido questionado pela torcida.